Tá uma maravilha essa semana das crianças aqui no Vida e Saúde, você ganhou presente no bloco anterior e agora vai ganhar presente de novo se você pedir pra gente, porque eu tô aqui com a revista Incríveis Milagres, que pega carona nesse material que a Ana Lídia acabou de mostrar aqui pra gente, mostrando Jesus, mostrando a Bíblia, a Palavra de Deus de maneira interativa, de maneira criativa, colorida, como as crianças precisam e aqui a revista Incríveis Milagres vai trazer aqui histórias importantes pro desenvolvimento do seu filho, da sua filha, da criança que convive aí e o melhor gente, é de graça, você liga aqui, é, você liga aqui e pede, fala que você quer uma revista Incríveis Milagres, que a Teru ofereceu aqui no Vida e Saúde, e você vai receber aí na sua casa sem custo nenhum, vai ser uma bênção pra você fazer junto com seu filho, pra você ensinar conceitos, ensinar um pouco da sua experiência e um pouco da Palavra de Deus, fica melhor, fixa mais. Ó, liga pra gente, 12, tem que colocar a operadora, né, 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21, ou então pelo WhatsApp, 12, 982, 44, 44, 49. Teru, já pedi uma Fique Leve aí com você, já pedi uma Sentimento, posso pedir a Incríveis Milagres? Pode, pode pedir, manda aqui um WhatsApp ou liga pra gente, ou acessa o site, biblia.com.br, pra pedir a sua revista, tá bom? Tenho certeza que esse material vai ser bênção aí pra você, aproveita. E vai ser bênção também esse momento de culinária, porque tem fundi de chocolate por aqui, e criança gosta de chocolate, quem não pode com chocolate, pode fazer com alfarroba, mas essa receita tá demais, gente, tá saudável. Olha os ingredientes que eu uso pra fazer o nosso fundi, essa receita é pra vida, hein, não é só pras crianças não, ó. Uma xícara de chocolate amargo picado, o da sua preferência, de preferência sem açúcar, com mais cacau, tá? Então, uma xícara, também tô usando duas colheres de sopa de cacau em pó, duas colheres de sopa de açúcar demerara, uma xícara de inhame cozido, e eu tô usando 100ml de leite, qualquer leite, leite de aveia, leite de soja, leite de castanha, também 100ml de suco de laranja e frutas. Aí, é você que manda, a fruta que estiver por aí, tá? A gente tá usando mini laranja, melancia, uva, manga e maçã, mas você pode inventar a moda por aí. Faça o seguinte, ó, eu vou colocar no liquidificador todos os ingredientes, menos o chocolate. Então, vem pra cá o inhame, que tá bem cozidinho, bem macio, o suco de laranja, fresquinho, espremido agora, também o açúcar, o cacau em pó, o leite, e a gente vai bater. Vai virar um creme, aliás, vai virar uma batida. Vai deixar bem lisinho, ó, deixa bem lisinho, parece uma vitamina, e eu vou colocar isso aqui na panela, acrescentando agora o nosso cacau picado. Agora, eu preciso derreter isso aqui na nossa panela. E aí, você pode chamar todo mundo pra cozinha, pra montar, ou espetinhos, então, precisa aí da supervisão de um adulto, você pode usar palito de dente, porque daí vai fazer um espetinho menorzinho, ou você pode usar os nossos palitos com supervisão de um adulto, palito maior, né, pra montar as frutas, ou você pode fazer diferente, ó, deixa eu te mostrar aqui. Então, eu tenho os palitos aqui, mas a gente, quem se sentir, assim, mais inseguro pra usar os palitos, porque é perigoso pra criança e depois até pra comer, você pode fazer as frutinhas, aqui, eu vou espetar, e depois eu vou molhar na calda de chocolate que vai ficar pronta e vou servir aqui, ó. Então, são duas opções. Se for fazer espeto, você vai usar, então, as frutas que preferir. Cuidado, então, ó, pra não fazer nessa posição, ó, deixa eu mostrar aqui. Vamos pra cá, ó. Eu não vou fazer nessa posição, vou fazer assim, porque aí eu protejo esse palito de entrar aqui na mão, tá? E aí eu vou colocando as frutas, ó, com cuidado pra não se machucar, tá? Pode ser morango, fica bem também. Pode ser uma pera, ixi, pode ser a fruta que quiser, pode ser uma goiaba, uva. A fruta que tiver aí é mais fácil. Vou terminar com uma laranja. Então, eu tenho as duas opções aqui. E eu não posso descuidar da minha panela, não quero que queime. Ó, ao mesmo tempo em que derrete o chocolate, o cacau em pedaços, a gente também vai reduzindo um pouquinho os líquidos aqui, ó. Já tá mudando a cor, porque já tá derretendo. E aí ele vai ficar um pouquinho mais firme. Eu vou precisar de quanto tempo na panela, vocês acham? Mais ou menos? Até derreter bem, não tenho aqui um tempo específico, posso ficar... Eu imagino que uns 10 minutinhos aqui, porque ele ainda tá líquido, ó. Tá vendo que ele não vai fixar muito na fruta? Então ele precisa de um pouquinho mais de cozimento aqui. E a gente vai com tudo aqui, fogo a todo vapor. E eu quero ver quem é que mandou receita bonita, receita boa aqui pra Tela do Vida e Saúde hoje. A Edina mandou, olha a obra de arte que ela fez, gratidão. Ela diz, eu amei esse bolo de laranja com caldo de laranja, com geleia de damasco, principalmente por não ter ovo. Gratidão a você e a equipe, receba essas flores virtuais. Obrigada, obrigada Edina, maravilhosas. E parabéns por ter feito aí, fica sensacional esse bolo mesmo, viu? Quem mais mandou a Vilma? Olha aí, tá inspirada nas crianças, ela diz que fez um pão de batata com linha Cixia. E ela fez com carinha de ursinho. Amor, amei. Ontem você também fez aqui panqueca com carinha de ursinho, né Vilma? É, eu amei, amei. Tem mais, gente? Tem Ana Paula, diz que fez almoço que ela ama, salada crua com legumes cozidos e quínoa. Olha que menina saudável, que almoço colorido, poderoso, proteico, cheio de fibras. É isso aí, gente. É isso aí, obrigada por compartilhar com a gente os momentos ou os resultados dos momentos que vocês passam na cozinha. E acho que já deu uma textura aqui, minha gente, ó. Tá quente. É claro que eu não vou usar essa mistura assim quente. Tá nas nossas frutas. A gente vai usar ela um pouquinho mais fria. E aqui tá quase fervendo. Então eu vou mostrar pra você esse que a Arlete já deixou aqui pra gente. Olha aqui, ó. Tá vendo que ficou uma textura perfeita? Ficou até gotinha? Ele tá firme, deixa eu virar pra cá, ó. Ele tá firme, mas ele não tá duro. Ele não tá duro, porque ele foi realmente dissolvido. Ele tá cremoso. Olha aqui, ó. Olha isso. Ai, gente. Tá demais, tá demais. Deixa eu só mostrar então como é que a gente faria aqui com a fruta. Ó. Nele já mais geladinho, né? Então mergulha. É bom usar um outro palito. E aí eu vou só depositar lá na minha... Agora escorregou. Aqui, ó. E vou servir assim. E vou servir assim se eu não quiser usar palito. Combinado? Ou você coloca numa forminha de cupcake, numa forminha de brigadeiro. Vai fazer uma lambança com forminha. Acho que é melhor não. Assim, deixa num prato mesmo. E você sabe, criança não liga não de se lambuzar pra comer. É gostoso. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a importância de se sujar em meio à natureza. A importância de brincar livremente. E a cozinha é um desses ambientes em que dá pra ser lúdico. Em que dá pra dar risada. Em que dá pra fazer uma baguncinha. E depois convidar todo mundo pra limpar junto. Pra participar. E criança gosta muito quando a gente se envolve no universo, na bagunça deles, na risada deles. Eles se sentem partem, partem, se sentem felizes. E é por isso que a gente tem aqui conversado sobre esse assunto tão importante. Você aí de casa também precisa sair um pouquinho das telas pra participar desses momentos com as crianças. Tão importantes. Ó. Seguinte, eu vou agora participar, participar não, experimentar esse daqui. Que o creminho já tá mais geladinho. E vou dizer pra vocês o sabor da nossa receita de hoje. É pra se lambuzar, minha gente. Olha aqui. Eu vou começar com a melancia. Não vou começar com a laranja não. Quer ver, ó? Hum. Muito bom. Sensacional. Olha aqui. Você que não gosta de inhame, esquece essa história. Desapareceu. Sumiu. Só que o chocolate, ele tá perfumado. Essa laranja, esse suquinho de laranja aqui, ficou sensacional. Vou trazer pra cá, ó. Pronto. Sem brigar com os meus espetos. Tem espaço pra todo mundo. Ficou sensacional. Cremoso. Eu sugiro o seguinte. Eu sei que fundi, normalmente, se come mais quentinho, né? Mas esse aqui, a gente tá se aproximando do verão. Esse aqui ficou muito bom em temperatura ambiente. E a textura favoreceu muito ficar, assim, em temperatura ambiente, porque a textura ficou mais firme. Ó. Ninguém nem lembra que tem inhame aqui. O perfume da laranja ficou, mas tá suave, não tá forte. Só deu aquele toquezinho. Acho que você vai gostar. Vamos fazer o seguinte? Tô toda melecada. Faz aí e manda a foto pra gente. Quero saber que fruta que você usou no seu fundi. Quero saber se as crianças... Aliás, manda a foto das crianças na cozinha. Se você não quiser expor a criança, manda de costas preparando. Ou das mãozinhas preparando. Porque a gente quer trazer aqui pra telinha da Novo Tempo. Pode ser? Vida e Saúde vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Aproveita pra fazer arte. E a gente se encontra amanhã aqui, novamente. Tchau.